O painel deve ser colocado primeiro, pois normalmente é necessário usar a escada e não dá para arredar a mesa depois de pronta. O tipo de painel mais prático, barato e durável é feito com lona e pintado à mão. Também é o mais fácil de transportar. Veja como fabricar esse tipo de painel no videocurso como produzir peças e mecanismos para festas infantis. Você pode fazer também figuras recortadas em borracha EVA e coladas sobre o isopor. Na hora de montar o painel, pregue a figura numa lona da cor que combine, usando alfinetes bem embutidos para não aparecerem, mas esse tipo é pouco durável.